Pô, já tinha comido já, a paradinha ficou me trolando, velho. Tá sacanagem, meu parça. E você já vai ser combado já. Mano, ó, ó. Galera, hoje como que eu dou nos caras, velho. Parece até que eu tô de hack, galera. Meu Deus do céu, velho. Mano, que doido. Os caras vão me xingar muito, mano. Meu parça. Eu morre já, meu parça? Eu morre, meu parça. Beleza, foi pro Void. Caraca, mano. Fala, galerinha de YouTube, beleza? TG Walker Craft aqui, trouxe mais vídeo. Seguinte, galera. Como vocês podem ver, eu estou aqui novamente nos Caminigames, né? E hoje, mano, eu tô aqui no vídeo especial de 5 mil vítimas aqui no Skyrise, galera. 5 mil kills, velho. Caraca, mano. Eu já matei muito player aqui no servidor, galera. Então, esse aqui será um vídeo especial, beleza? Na verdade, como vocês podem ver ali bem no canto da tela, a gente vai chegar nesse vídeo, né, mano? 5 mil kills, né? Só falta duas, mano. E eu creio que nessa partida mesmo a gente consegue, né? E é isso aí, galera. Vamos tentar entrar aqui numa partida de boa, né? E bora lá. Tem uns maluquinhos ali da Steffi ali, mano. E é nóis. Vamos tentar entrar aqui numa partida, pessoal. Vamos lá, né, pessoal? Esse vídeo aqui vai ficar pra história. 5 mil kills, mano. Bora lá. Opa, galera. Caiu aqui na primeira partida, né? O nome desse mapa aqui é Hot Boom. E bora lá. Já vamos pegar as coisas aqui no nosso baú, né? Pra já poder rushar pro Fist de boa. Já conseguimos uma porção de speed aqui, né? Isso foi muito bom. Agora vamos pegar as coisas daqui. Já sei equipar. E é isso, né? Pegar a espada. Taca a porção de speed na gente. Beleza. Sai rushando pra cá. Beleza, conseguimos. Meu Deus do céu, quase que eu me mato, mas consegui me salvar. Enfim, vou pegar as coisas aqui desse baú. Agora vamos tentar matar os outros malucos, mano? Na verdade, eu vou tentar vir aqui, tentar pegar o Ender Pearl. Achei que tinha maluco atrás de mim, mas parece que não, né? Então a gente faz o seguinte. Nossa, velho. Pô, cara, eu ia matar ele. Por que você foi matar ele primeiro que eu? Pô, parceiro. Qual foi? Tá, agora eu vou tentar matar esses caras aqui também aqui, galera. Nossa, velho. Mano. Caraca. Eu acho que aquele outro cara ali que morreu era a Haki, galera. Mas mesmo assim eu matei os dois, né? Beleza. E é nóis, mano. Vamos tentar matar esse cara ali. Beleza. Beleza. Nossa, não derrubei, velho. Ah, maluco de engraçado. Devia ter derrubado, meu parça. Nossa, meu Deus. Nossa, velho. Que susto. Caraca. Taquei ele no Void, mano. Beleza. A gente come. Agora eu pego isso aqui. Ah, tá ótimo. Agora mata esse maluco aqui, mano. De boa. Beleza, mano. Nossa, esse cara tá quase se matando ali, mano. Viu? Ele parecia que ia pro Void, aí foi lá e... Nossa, velho. Esse cara aqui, mano. Tentar matar eles. Beleza. Acertei ele. Tá vindo outro cara aqui atrás de mim. Tentar matar ele aqui de boa já. Meu Deus do céu, mano. Matar esse aqui que acabou de chegar aqui. Beleza, parceiro? Vai pro Void, parceiro. Já vai pro Void. Beleza, morreu. Meu Deus. Ai, caraca. Esse aqui tá criando print, mano. Tira ou não tira o print com esse cara? Meu Deus do céu, velho. Calma aí, mano. Eu vou ficar assim, sabe por quê? Vai que ele me trola. Beleza, beleza. Beleza. Tiramos print já. Agora vamos pro PVP, meu parça. Vamos pro PVP. Nossa, velho. Deu uma lagada. Ele apareceu lá na frente, mano. Mas enfim, vou tacar esse aqui em mim. Vou pegar ele já. Vem cá, meu parça. Vou te matar. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vou matar esse cara, galera. Vou matar ele, beleza. Ah, velho. Ele tá com o enderpull ali, mano. Eu tenho o enderpull, velho. Nem sei. Calma aí. Deixa eu tentar fugir primeiro. Antes de ver. Vou tentar atacar as flechas nesse cara. Beleza. Agora vou tentar matar ele de boa, mano. Beleza. Nossa, velho. Eu errei o combo no cara. Vem cá, meu parça. Não foge de mim, não. Não foge de mim, não, meu parça. Não foge de mim, não, meu parça. Beleza, mano. Vou tentar atacar as flechas nele. Ai, velho. Eu errei. Calma aí. Nossa, mano. Nossa, velho. Ah, errei de novo, galera. Tá dando uma relagada, velho. Esse servidor. Mano do céu. Nossa, velho. Mano, tentar matar esse cara. Beleza, matei. Ótimo. Agora eu meto o pé daqui porque o maluco se teleportou pra trás de mim. Que eu já tô ligado já. E é isso, mano. Vou pegar esse flecha aqui. Tentar atacar nele. Nossa, velho. Mano, esse cara não vai deixar fugir, mano. Caraca, velho. Comei esse aqui. Vou tentar fugir agora. Nossa, velho. Esse servidor tá dando uma relagadinha, galera. Agora eu vou tentar matar ele. Meu parça. Você vai morrer, meu parça. Eu não vou perder pra tu não, meu parça. Beleza. Mano, vai pro vod, meu parça. Morre, cara. Caraca, é um maluco difícil de morrer, mano. Mas enfim, galerinha. Ganhei uma primeira partida de hoje, né. GG e a nós. Caraca, mano. Sete vítimas. Meu Deus, velho. GG. Caraca, galera. Não tinha nem percebido, velho. A gente conseguiu matar sete maluco, mano. Mas enfim, vamos pra próxima partida. Vamos que vamos, galera. Cai aqui no mapa portal do fim. Já vamos ver se consegue ganhar aqui, né. Na primeira partida conseguimos sete vítimas, mano. Matamos pra caramba, né. E foi isso aí. Essa partida aqui também, mano. E bora lá. Beleza. Vamos pegar nas coisas daqui. E a nós. Agora vamos tentar atacar isso aqui na gente. Pra gente poder roxar pro fish, né. De boa. A gente já pula aqui já. Vou pegar as coisas aqui desse baú que tá aqui em cima. Ótimo. Conseguimos mais flechinha. Já é ótimo. Um arco também, né. E é isso, mano. Agora vamos combar esse maluco que tá bem aqui. Que ele tá pegando as coisas dele daquele baú. Meu parça. Já vai ser combado? Meu parça. Meu Deus, ele tá com o enderpeu, mano. Beleza. Caraca. Ele errou o enderpeu, velho. Eu dei sorte. Tá. Ele me deu um monte de coisa boa. Então vou usufruir dessas coisas boas, né, mano. Vou tentar atacar o enderpeu ali, né. Onde ele ia atacar. Maneiro o enderpeu. Eu não pego. Eu me ferro. Mas enfim. Pegamos o fire respect. Muito bom. Eu acho que a gente vai ganhar essa partida, mano. Eu acho, velho. Não sei. Mas enfim. Vamos tentar equipar esse aqui. Ótimo. Agora a gente sobe aqui, mano. E come isso aqui. Agora eu vou me equipar aqui, pra, né. Pra poder pegar os malucos, mano. E é isso, né. Tá. Eu acho que eu vou já atacar isso aqui em mim, galera. Porque os malucos estão se matando, né. Eu quero matar alguns também. E é isso, mano. Já pega esse cara aqui já. Meu Deus. Eu errei o combo desse cara, velho. Não acredito nisso, mano. Eu errei o combo. Você, meu parça. Toma o combo aí, meu parça. Já morrei, meu parça. Enfim, mano. Caraca, velho. Meu Deus. Ai, não. Esse maluco vai me matar. Calma aí, mano. Caraca, esse cara ia me matar. Se eu ficasse ali, esse cara ia me matar, mano. Nossa, velho. Ele tá com o aspecto flamejante. Beleza. Agora eu taco uma flecha nele. Beleza, uma flecha. Beleza, eu como mais uma maçã. E eu preciso de regente também. Eu não já comi a maçã, velho. Porque eu não... Porque, ué. Eu tinha comido essa maçã. Tá, vou tentar ir ali naquele cara. Tentar matar ele agora, mano. Beleza. Tentar tacar a flecha nele. Tentar tacar a flechinha nele. Agora eu vou pegar ele, mano. Vem cá, meu parça. Vem cá, meu parça. Vem cá, meu parça. Tentar te matar, meu parça. Tentar te matar. Beleza, mano. Vai morrer, meu parça. Vai morrer. Beleza, morreu. Agora a gente tira essa água... Dessa água, não. Esse fogo da gente. E é isso, mano. Tem que ser esperto, galera. Esse maluco com a espada de aspecto flamejante tem que ser um pouquinho esperto, né? Porque se não, tu toma na cabeça. Acabar se ferrando, mano. Enfim. Acho que eu já até peguei a espada dele, velho. Beleza. Peguei a espada dele. Agora eu tô equipado. Agora vai ser mais fácil da gente matar esse último maluco, mano. Só que eu tenho que saber onde tá ele primeiro, né? Beleza. Eu acho que eu... Eu vou pegar esse localizador pra saber onde tá ele, mano. Porque, né? Eu acho muito chato ficar tendo que caçar os caras. Enfim. Vamos tentar achar esse cara agora. A bússola tá apontando pra cá, né? A gente já... Já chega nele e já mata ele de boa. E é isso, mano. Ele tá no fist. A bússola tá apontando pro fist. Então é pra ele que a gente vai, mano. Beleza. Esse cara... Esse cara tá aqui em cima. Passeiro. Mano, a bússola tá apontando pra cá. Meu Deus, que susto, velho. Mano, que susto que esse cara me deu. Meu Deus, velho. Que doido. Passeiro, vai morrer, meu parça. Meu parça, já morre. Caraca, mano. Ganhamos GG a nós, galera. Mano, que doido, velho. Caraca, mano. Esse cara me deu susto, mano. Eu juro pra vocês que ele me deu susto. Eu achei que ele estivesse lá em cima da torre. Mas, enfim. Vamos pra próxima partida. Beleza, mano. Cai aqui no último mapa, né? Essa aqui será a última partida, mano. Nas duas partidas que a gente jogou, a gente conseguiu ganhar, né? Vamos ver se essa aqui a gente consegue ganhar também, mano. E é isso aí, né? Vamos tentar nos equipar aqui. Pegar as coisas daqui pra gente sair rushando pro Fisch, tá ligado? Que é o esquema. E é isso aí, mano. Nossa, velho. Na primeira partida a gente conseguiu sete kills, mano. Na segunda a gente conseguiu quatro, né? Se eu não me engano. Acho que foi quatro ou cinco, sei lá. Enfim, mano. A gente mata esse maluco aqui já. Beleza, mano? Beleza, beleza. Vai ser combado, meu parça? Vai ser combado já. Meu parça, não tenta fugir não, meu parça. Tentou fugir e se ferrou. Mas, enfim. Vamos tentar pegar as coisas daqui. Beleza. Nossa, os maluco estão se matando ali, mano. Enquanto isso eu vou exofruindo aqui das coisas do Fisch, né? E é isso aí. Tá. Coloquei a coisa errada aqui. Beleza, agora. Bora tentar pegar as coisas daqui, mano. É, deixaram coisa aqui ainda. Não foi tão bom, mas também não foi tão ruim. E é isso aí. Agora eu vou sair um pouquinho daqui. Nossa, velho. Ah, tirei a bússola aqui sem querer, mano. Eu ia clicar no ovo. Beleza. Agora foi. Come, meu paradinho. Pô, já tinha comido já. A paradinha ficou me trolando, velho. Tá de sacanagem, meu parça. Você já vai ser combado já. Mano. Galera, os combos que eu dou nos caras, velho. Parece até que eu tô de hack, galera. Meu Deus do céu, velho. Mano, que doido. Os caras vão me xingar muito, mano. Meu parça. Eu morro já, meu parça. Eu morro, meu parça. Beleza. Foi pro Void. Caraca, mano. Que combo doido foi esse? Mano, já ganhei, galera. Nossa, velho. GG, mano. Mano, não é possível, velho. Caraca, pessoal. Cara, eu achei que eu tinha que matar mais maluco, mano. Mas, enfim. Foi isso aí, né? Nossa, velho. Que fácil. Mas, bom, galerinha. Foi isso aí, né? Espero que tenham gostado dessas partidas da SkyRise, mano. Como vocês podem ver, eu joguei três partidas seguidas. E eu ganhei as três, mano. Caraca, velho. Não é possível, galera. Mano, o meu combo ultimamente tá insano. Mas, enfim. Espero que tenham gostado desse especial também de 5 mil kills aqui no SkyRise. Mas, agora a gente tá com 5 mil e 14, mano. Como vocês podem ver ali, né? E o meu objetivo aqui é conseguir todos os kills aqui do servidor, mano. Vamos ultrapassar até meu amigo LeoBR, né? Se não me engano, ele ainda tá no top 1. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê, cadê? Ah, não. Acho que... Não. Ah, esse aqui é mensal, mano. Aqui é o BR. Caraca, mano. O maluco tá com 40 mil vítimas. Nossa, velho. Que doido. O segundo lugar tá o filho de Fist, né? Que tá com 40 mil e pouco. Tá dando um pouco menos que o Leo, né? E foi isso aí, manos. Se gostaram desse vídeo e quer que eu traga mais vídeos da SkyRise aqui no canal, eu peço que deixem aquele like aí, beleza? Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até a próxima. Valeu. Fui!